Lembrando, jogo de terror a regra é clara, música, né, volume do jogo no talo. Vou clicar aqui, novo jogo, não sei muito o que esperar desse game, só bora. Ah, eu esperando uma cassini, tá aqui o telefone tocando. Olha, piscina já seria tentador só por ser de piscina, né, porque a gente quer ver a gata como. Mas ainda ela falou que a piscina é de luxo e tal. Piscina é de luxo, claro, por isso que eu quero ver, né, gente, imagina, senão, obviamente, eu ia querer ver a montanha onde ela tá num casaco do pé à cabeça. Vamos lá, piscina. Não! Aqui, ó, olha a foto dela. Vamos lá, correspondência. Sinto tanta saudade de você, meu amor. Pena que tudo acabou tão mal. Estou pronta pra dar outra chance pra nós dois. Sim, talvez eu tenha feito algumas coisas estúpidas. A mulher aqui continua tentando me ajudar a achar a carta, sendo que eu já tô aqui lendo, mas pelo visto... Tem coisa escondida aqui. Mas não vou fazer elas de novo. Promessa de Mindinho. Vamos nos encontrar e falar sobre isso, tá bem? Ih, galera, ele tá recebendo uma carta da ex. E a ex querendo se consertar, falar sobre isso. Promessa de Mindinho. É estranha essa história. Aí ele até tá comentando aqui, né? Como ela conseguiu o meu endereço novo? Não teria você passado pra ela no zap zap? Ó, tem até um beijo na carta que uns investigaram o DNA dessa safada. Como é que é? Não vai me contar nem que tipo de presente? Preparou? Ok, agora sim eu tô interessada. Pega o presente e vem me ver. Ele tá debaixo da árvore, não está? Tá debaixo da minha cueca! Você saiu da casa. É fácil se perder nesse tempo. Só seguir a luz, bonitão. Tô te esperando. Ele tá indo direto pro covil do lobo. Olha essa tempest... Ih, ih! Ah! Me perdi. Ali, lá. Não vai queimar a luz dessa casa fazendo isso, não? Pelo amor de Deus, não para de piscar. Parou. Quem que deixa a porta aberta com uma tempestade de neve 10? Fecha a porta. Que susto! Olha, Papai Noel, parece que você invadiu a casa errada. Sai logo daí antes que você... Que pariu. Em pleno Natal eu posso chegar aqui. Ah não, quando apaga a luz, certeza que eu vou estar sem roupa. Roubaram tudo. Até as bolas da árvore de Natal, cara. E as minhas? Eu não tenho nem pé aqui em Girapolos. Olha, que jogo bonito. Ok, eu tô aqui na minha mesa trabalhando. Tô aqui mostrando muita dedicação no trabalho. Tô aqui escrevendo relatório. Brinks, acabei de minimizar o TikTok. Saí da mesa, vamos lá. Nossa, olha esse uniforme, galera. Que top. Lindíssima. Atravessou fora da faixa. Olha aqui. Olha eu atravessando fora da faixa. Policial pode. Entração. Atravessar fora da faixa. Multa. Eu vou ter que te multar para atravessar fora da faixa. Isso vai te... 26 dólares. É isso. Mete o pé. E aí, galera. Esse shift aqui quer dizer alguma deficiência ou não? Porque tá dizendo que pessoas com deficiência podem ficar estacionadas no vencido. Multa todo mundo. Então eu vou multar. Parquei muito vencido. Eu não sei se esse shift significa alguma deficiência, mas tá multado. E tá aqui meu relatório. Multei corretamente. Eu sou fora da faixa. Olha aqui, mocinha. Vou te multar porque eu quero ganhar mais dinheiro. Essa pessoa parece estar com muita raiva. Me bate, então. Pra eu poder te multar gostoso. Tome multa. Utilidade vencida. Nossa, 75% e 150%. Ah, e seu advogado vai cuidar disso? Então toma multa pela faixa também, vagabundo. É, parece que não é seu dia, gata. Essa pessoa parece estar com muita raiva. Não. Ligo. Tchau. Tenha um bom dia. Eu vou te deter por atropelamento. Então vou dar um fora daqui, tá ligado? Mano, vai ficar por isso? O veículo não usou certo. Uau, aquele lá. Eu não sei como é que eu vou pegar ele. Eita que o áudio já tá estourando no seu ouvido. Cada bombom aqui. Gente, olha o grave. Tem gente queimando, sendo queimada viva. Gente. Olha. Os primeiros segundos aqui desse jogo já tá assim. Olha, eu tenho pés. A maior parte dos jogos eu olho pra baixo. Não mostra meu pé, minha mão. Ó, dá pra ver aqui a pessoa que eu sou. O player tá assim. Mas tá, tá conseguindo me enxergar. Máquina de costura. É um item cônico e aterrorizante. Uma máquina de costura assim, antiga, né? A gente cresceu assistindo a bela adormecida que se furou com uma dessa e dormiu pra sempre. Ou seja, morreu. Até achar um necrófilo pra beijar ela. Pesado. Covinha de dentro. Que f*** é essa do nada? Absolutamente do nada. Onde eu tô voltando? Ah! Mano. Meu Deus! Vai lá, de novo. Pai! Pensa! 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 Que isso? Apagou o outro na porrada ali? Ah! Ah! Eu tô presa! Ah! 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 Que f***! Que merda! Hoje vai ter gente chorando se a Di matar o gato. Isso é possível de acontecer? Nem me fale, porque você sabe que é a minha cara fazer essas merda. Olha, gente, que lindo! Que legal! Sou um gatinho! Caramba, esse jogo tá muito bonito mesmo. Ó, eu venho aqui, eu posso brincar com ele. Tô brincando com o rabo dele, até tomar uma manhada no olho e ficar cego. Eu tô tomando umas lambidas, meu Deus, até o gato tá nos beijos aqui, nós não. Deixa eu tomar do outro. Ó, isso aqui já tô... É uma brincadeira gostosa. Brincadeiras bobas e gostosas. Vamos seguir, então, ver onde é que é pra nós ir. Aperte B pra miar. Oh! Ai, meu Deus, eu vou ficar miando! Sou uma gatinha! Mentira, eu sou cachorro, cadê pra eu só um latir? Olha! Vai dar merda! Ai, não! Não! Jogo não vou te perdoar, se... Ai, meu Deus, pera aí, se sobrar pra mim. Ai, meu Deus, não! Ai, segura, gatinho! Olha essa carinha do gatinho, do gato de conta! Que isso, gente? Que isso, gente? Que isso, gente, não! Pobre do gatinho! Luiz Amel! Me siga! Caraca, gente, é o clã secreto dos gatos! Olha! Cheguei na maçonaria dos gatos! Gatonaria! Tô derrubando tudo! Meu Deus, não tem ninguém pra fazer... Pro gato sair! Manos, olha o que eu faço com esse tapete! Duvida, alguém vai me parar, cara! Parece um pão gordo mesmo! Nossa! E aí? Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu! Gente, eu fiquei indecisa, tinha dois caminhos! Vou só ver o gato, uma vida a menos! Luiz Amel! Ah, achei o caminho! Tá uma boa música! Tá dananciando o gatinho! Tá esfregando o c... Limpando! Você vai precisar colocar isso, certo? O que é isso? Ah, não! Eu, quando coloco uma roupa, fico como? Imobilizado! Ah, muito bom! O Rubo entrou aqui! Ratatulha! Ele vai ficar me guiando, puxando meus pelinhos! O gato andando com a roupinha! Muito bom! Bem assim que o gato fica mesmo! Foda-se, humanos! Foda-se! 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 Tô cavando aqui nesse tapete, assim, já vou cagar aqui, velho! Mais um maldinho! Ui! Meu Deus! Olha, se pular, vai tomar! Ai, ai, ai! Ai, gente, esse bicho! Ah! Ai! Ai, meu Deus! Não, não, eu já saio correndo! Se eu subo aqui, eles... Parece um esfregoçado! Olha, gente! Olha só um esfregoçado! Ah! Ah! Que serão do esperto! Ah! Ai, pra onde eu vou? Ai, pra onde eu vou? Ai, pra onde eu vou? Ai! Ai! Eu estava observando o caos, achando que estava arrasando. Eu quero! Ai, por causa dos humanos? Não existem! É... futuro dominado por Eita o bolinho Eita bicho ruim tudo bom medo correu